Detox Produções, o blogger das novidades Acordei e falei com Deus Que esta música do Coronel Lua terá É sucesso consumido Está confirmado o apoio da Bloquinha O líder da Jamaica Casa Mãe Produções Jocania Vamos, vamos Tia Chica está desesperada Tia Chica está desesperada Marido dela se meteu no corpo Marido dela se meteu no corpo Ele só bebia até cair Ele só bebia até cair Tia Chica é mãe, é o mesmo tempo pai Tia Chica é mãe, é o mesmo tempo pai Tia Chica está desesperada Marido se meteu no corpo Apesar que o mundo está no fim Mano por favor não beba assim Sei que beber não é mal Mas estás a exagerar Você que foste bonito Agora estás a se estragar E quando vês bem boiado Em casa queres brigar Coitada da Tia Chica Tinha tudo para ser rica Mas como a vida é ingrata Tia Chica arreio O marido na aflição No corpo se entregou Por causa da bebideira Muitos perderam amigos Perderam emprego Perderam mulher Bebideira é malandra Não escolher raça nem cor Até gotas de fato e gravata estão a cair É muita dor Qual é Tia Chica? Não se desespera A vida continua É muita dor Eu não digo que não bebo não Mas eu bebo com moderação E não bebo pra cair no chão Muito menos pra fazer confusão Eu só bebo pra esquecer uma lamba Da vida porque ela é dura Reconheço todas as minhas falhas Peço perdão a toda minha família Vou deixar Não vou limitar Mas a luta Mesmo é deixar Bebideira vou ser famosa Por causa da tua existência Muitos vão ter uma gasolça Por isso pego o conselho Se conduzires não beba Se beber não conduza Por causa da bebideira Há muitos grupos de luta Gente na prostituição Mas não presta atenção Mas não presta atenção Mas não presta atenção O tempo passa As coisas mudam Mas marido da Tia Chica não está a mudar O tempo passa As coisas mudam Mas marido da Tia Chica não está a mudar Só bebi até cair Ele só bebi até cair Qual é Tia Chica? Nascer desespera A vida continua De show o empresário dos culturistas De toque-se produzou O trio da promoção A PM Associação dos Promotores Musicals Toda a família angolana De caminho da funere Estamos com vocês E não nos largamos Não, 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 não Isto é coronel O entrará O quanto é o ar Oh, 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 oh